O que é o Brasil? A doça de carinho e coração A noite quente e lua a noite O sertanejo está sozinho E vai cantar pra namorada O lamento do seu fim O som que nasce atrás das filas A tarde em festa robo verde Cantando a paz da minha terra A doada sertaneja Este som, este luar Estes rios, cachoeiras Estas flores, este mar Este mundo de palmeiras Luiz é teu, oh meu Brasil Deus foi quem te deu Ele por certo é brasileiro É brasileiro Brasileiro como eu Amém Amém Amém